Pessoal, então vamos relembrar um pouquinho da aula de hoje, vamos fazer uma mini aula prática à distância. Então a nossa aula prática hoje é determinação do ponto de colheita de vegetais, e aí a gente viu que um dos métodos é a determinação do teor de sólidos solúveis, que tem uma influência do teor de açúcar. Então quanto maior o teor de sólidos solúveis, maior o teor de açúcar, e para cada vegetal, para cada espécie de fruto, eu vou ter um teor de sólidos solúveis adequado. Então a gente vai fazer aqui rapidinho a verificação do brix de laranja. Refratrômetro, então esse refratrômetro é o mais simplesinho, ele vai de 0 a 30, então você consegue ver todos os frutos praticamente, a graduação brix, e o procedimento é bem simples. Pego, abro o prisma, coloco algumas gotas do fruto, do suco do fruto, ou caldo, ou da polpa, enfim, tem que ser líquido, e aí fecho o prisma, faço a verificação, ou seja, eu olho contra a luz. Então eu olho contra a luz, ou contra um ambiente claro, e daí eu vou ver mais ou menos isso aqui. Estão vendo aqui, pessoal? Então essa é a leitura. Ele está com 10 graus brix, está com 10 graus brix, como que eu sei? É ali onde ele muda, ali onde ele muda de azul para branco, estão vendo? Ali onde ele muda de azul para branco. Estão vendo? É o local da leitura. Então a leitura e a interpretação é bastante fácil, é só olhar contra a luz e verifica onde ele muda de cor. Bom, espero que tenham gostado, até a próxima pessoal!